Promoção Banggood, par de lâmpadas de super LED para farol alto ou farol baixo já com reator acoplado para evitar problemas com a polícia. Link na descrição. Bem galera, beleza? Meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar 5 bons carros que custam até 15 mil reais. Para você que conseguiu separar aquela graninha, separar aqueles 15 mil reais e não quer acabar caindo numa fria e comprando uma bomba. Então, deixa aquele like, se inscreve se ainda não for inscrito e bora para o vídeo! Em quinto lugar, nós temos o Ford Ka Tecno 2009. É um carro que eu não costumo falar muito aqui no canal, porque eu não acho ele visualmente atraente. Não é um carro muito bonito na minha opinião, mas é claro que na sua opinião você pode achar ele bem bonito, isso é muito do gosto mesmo. Falando na sua questão mecânica, é um bom carro, tá? É difícil de quebrar, quando quebra você consegue achar peças com facilidade. Vamos falar bem a verdade, para o ano dele, 2009, custar próximo de 15 mil reais, está excelente. Ele é um ótimo carro desde que você não precise de um carro muito grande. Em quarto lugar, nós temos a Miriva 2004. Esse é um carro para você que precisa de um carro grande, um carro espaçoso. Se você não precisa, não vale a pena, tá? Bom, é um carro com a manutenção bem tranquila. Algumas pessoas falam mal, que é bom, mas não é verdade, tá? É o motor mais comum da Chevrolet, então você acha a peça com muita facilidade. É bem difícil de quebrar. Se for um ponto negativo que eu falo dela, talvez fosse a parte da questão da manutenção no espaço, tá? É bem apertadinho o cofre do motor, então você sofre um pouquinho. Mas tirando isso, é um carro com a manutenção bem tranquila. Em terceiro lugar, nós temos o Corsa 2006. Esse é um carro bem versátil, porque ele vai desde o 1.0 até o 1.8. Então você pode escolher o motor do carro. Por exemplo, você quer mais economia e não se preocupa tanto com desempenho? Pega o 1.0. Você não se preocupa tanto com economia e quer mais desempenho? Pega o 1.8. E também tem o 1.4, fica no meio do caminho, caso você quer no meio termo, tá? Então é um carro que tem muitas opções. Normalmente ele costuma ser bem completo, tá? Principalmente nas versões 1.8. Então é um carro que vale a pena e está com um excelente custo-benefício. Em segundo lugar, nós temos o Ford Focus 1.6 2006. Esse carro um dia já foi bem mais caro. Hoje em dia é bem baratinho de se comprar. Se você conseguir o 2.0, também pode comprar que vale a pena. São bons motores. Normalmente da Ford, eu não recomendo os carros automáticos, tá? Os câmbios automáticos da Ford não costumam ser muito duráveis, tá? Eles quebram com facilidade e custa bem caro para arrumar. Mas o carro é bem confortável. Realmente vale muito a pena. Em primeiro lugar, só antes, dê uma dedica lá embaixo na promoção da Banggood. Eles estão vendendo vários e vários modelos de LEDs automotivos com preços simplesmente inacreditáveis. Link na descrição. Bom, em primeiro lugar, nós temos o Fiat Palio Fire 2009. Que é um excelente ano para um carro deste valor. O que eu posso falar sobre esse carro? Ele é um excelente carro. É bem difícil de quebrar mesmo um verdadeiro tanque de guerra. Desde que você faça as manutenções corriqueiras. Como trocar a correntada, trocar o óleo. Se você sempre fizer isso certinho, ele não vai deixar você na mão. As suas peças são bem baratinhas. Não só na parte de mecânica, como na parte de lataria. Ela tem mesmo de lanterna, farol. Tudo você acha bem baratinho para esse carro. Então, vale muito a pena. É isso aí. Esse foi o vídeo. Se você acha que faltou um carro nessa lista ou que algum carro não deveria estar aqui, deixa um comentário aí embaixo, junto com o like no vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e deixado aquele gostei. Então, falou!